Pode não parecer, mas essa mesa aqui é de ferro e eu transformei ela em madeira. Antes de mais nada, quero te convidar a ir lá no meu Instagram, no arroba Fabricio com 2C, fabriciocarvalho.no.youtube e me seguir lá. Todos os recados que eu tenho a respeito do canal estarão sendo passados lá. Como vocês podem ver, essa aqui é a mesa que a gente vai estar trabalhando. Ela está bem acabada, uma mesa já de mais de 50 anos, se não me engano. Ela está toda enferrujada por cima, então a gente vai ter que dar um trato legal nessa mesa aqui. Como ela está toda arranhada por cima, não vai ter como tirar só na lixa. Então a gente aplica aqui um gel removedor e tira toda essa tinta da parte de cima da mesa até ficar no ferro. Como vocês podem ver, já está descascando, eu acabei de passar. Pessoal, depois de removida essa tinta que estava sobre essa mesa, a gente pode ver que ficou bastante ponto de ferrugem, tá? E a gente vai precisar aplicar um primer e também um conversor de ferrugem. Então a gente já tem aqui um produto muito bom para isso, que é o SOS Ferrugem da Dry Leves. Esse produto aqui também é fosfatizante, pessoal. Ele é primer, fosfatizante e conversor de ferrugem. É tudo que a gente vai precisar aqui. O SOS Ferrugem da Dry Leves Você está vendo esse vídeo aí? Essa aula está curtinha, né? Mas ela está completaça e ela está detalhadíssima lá no curso de efeito madeira 3D e 4D de Fabrício Carvalho. Gente, vou deixar um link para vocês na descrição. Vai por esse link lá no vídeo. É curtinho, mas ele explica bem os benefícios desse curso que você pode ganhar com ele. E como você vai fazer para se inscrever nesse curso aí que é online e tem tempo ilimitado de visualizações. E aí 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 Pessoal, a riscagem e o efeito está pronta. Olha que bonito que ficou. Olha que bonito que ficou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí bom tá aí a nossa mesa pronta olha o brilho pessoal que esse verniz aqui dá olha só verniz PU75 UDWD olha o brilho que dá esse verniz brilho e segurança né eu espero que vocês tenham gostado não esqueça de visitar os outros vídeos né as outras aulas né um grande abraço fiquem com Deus